Gabi Quero honrar a sua vida Eu já tô íntimo, já tô íntimo Conheci ela faz 40 minutos Gabi, eu sou íntimo Mas já te considero pacas Obrigado por aceitar A gente teve uma conversa atrás Tão enriquecedora, foi tão especial De verdade, de verdade Foi especial pro meu coração Ouvir isso E a gente tá em consonância Ver que a gente tá na mesma Sintonia, a gente ficou tão feliz E a gente quer orar Iniciar esse culto Todo esse momento aqui da gente descontrair A presença do Senhor já tá aqui sobre nós Mas eu quero agradecer pela tua vida Pelos meninos da banda, todo mundo, correria Mas obrigado por toda a entrega Vamos orar, feche os seus olhos no seu lugar Faça a sua oração A sua oração O culto não foi feito pra ser assistido O culto foi feito pra ser prestado ao Senhor O que que você veio prestar? O que que você veio trazer a Ele? A Ele? A Ele? O que que você veio trazer a Ele? Senhor Jesus Nós armamos o altar Foi essa palavra que o Senhor deu pra essa conferência Nós montamos o altar E o Senhor viria com fogo O Senhor veio com fogo Pai, no primeiro dia Segundo, terceiro, no quarto Hoje, Pai, o Senhor já nos visitou com fogo Aí Deus, nós montamos o altar novamente E clamamos, Pai, vem Vem, como diz a tua palavra Pai, em Romanos 12 Pai, nós somos o sacrifício Nós nos entregamos como sacrifício Recebe, Pai, tudo que nós vamos fazer aqui Deus, pro Senhor O Senhor é o centro, Pai O Senhor é o centro Pai, queremos colocar a vida da Gabriela Diante do Senhor, Deus E pedir, Pai Se manifesta no nosso meio, Pai Usa ela, Deus Pro louvor da tua glória Como o Senhor já tem feito De maneira tão especial, Jesus Pai Se move entre nós Como o Senhor quiser fazer Pai, quero pedir, Deus Que o Senhor tome e conte, Pai Dos teus pensamentos Dos sentimentos dela, Pai Em nome de Jesus, Deus Aquilo que ela deixa em casa, Pai Nós sabemos que o Senhor está cuidando, Pai Está cuidando muito bem, Jesus Muito melhor do que nós, do que ela Pai Que ela possa perceber a tua mão Cuidando de tudo, Pai Deus, que ela possa sentir o teu toque Deus, que ela possa sentir livre Pra te adorar aqui nessa noite Mais uma vez, Pai Que o Senhor nos conduza Através da vida dela e de toda a banda, Pai É o que clamamos em nome de Jesus Amém 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 A paz do Senhor E, igreja Amém 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 Estamos muito honrados E felizes De Estar com vocês Aqui hoje Sei que hoje É o último dia Hoje é o nosso último dia Também de administração Mas, eu não sei você, mas eu não consigo me acostumar com a presença de Deus Não tem como achar a presença de Deus comum ou normal Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus com uma nova fome, uma nova sede, uma nova expectativa O Senhor sempre nos leva além Sempre tem mais, o Senhor sempre tem mais Mas só nós podemos decidir o quanto nós queremos ir Quantos querem ir mais fundo essa noite? Então, a minha oração é que você tenha um encontro pessoal com Jesus essa noite Eu costumo dizer que todas as vezes que eu entro pra adorar, pra ministrar Eu entro com o mesmo sentimento, como se fosse a primeira e a última vez Sabe, com toda gratidão, com todo amor, com todo zelo Por quem Ele é Se nós podemos levantar as nossas mãos, se nós podemos nos ajoelhar Se nós podemos gritar, se nós podemos cantar É pela graça de Deus, porque Ele nos alcançou Então que hoje, neste lugar, nessa noite, eu não sei o que vai acontecer Como Deus vai se mover Mas eu sei que quando nós nos reunimos em nome de Jesus Algo acontece Não reunimos em nome de um cantor, ou de um pregador, ou de um evento Mas em nome de Jesus Quantos estão aqui em nome de Jesus? Você pode erguer as suas mãos ao nosso amor essa noite Ergue as suas mãos a Ele Feche seus olhos, comece a se desligar de tudo A se desprender de todos Algo está sentado No trono E ao Cordeiro Seja um louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Seja o domínio 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 Ele te espera Ele te espera Ele te espera Jesus te espera Eu sempre a glória 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 A Ele, igreja, diga as suas mãos Feche seus olhos Comece a se esvaziar Comece a se esvaziar Pra que Ele te preenche essa noite Ora, alabás Enche este lugar de adoração Enche este lugar de adoração Enche este lugar de adoração Sim, Jesus Toma o seu lugar de honra Toma o seu lugar de honra Tu és e não há outro Deus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Sim, Deus Sim, Deus Quero ver Deus Sim, Deus E nos leve, nos leve O Teu encontro O melhor lugar Nós viemos Nós viemos Nós viemos Amém Amém Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Se lasse Silêncio, Silêncio Esta noite É você e Ele É você e Ele Diga Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me... Espírito Santo de Deus, nos envolve, diga Quero ver, nós te desejo a voz Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar Aos teus pés me rendo Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com sua glória e poder Tua majestade é real Tudo que eu mais quero é te ver Tua majestade é real Tudo, tudo, tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Nem falo assim, Espírito de Deus Espírito de Deus Flua, flua, flua Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constroja Com a sua glória e todo o seu amor Que eu me constroja Que eu me constroja Com a sua glória e todo o seu amor Que eu me constroja Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No local secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Quero ver Espírito Enche a minha vida Espírito Enche-me Enche-me Com teu poder Pois de ti Eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche-me Enche-me Minha vida Diga Enche-me Com teu poder Pois de ti Pois de ti Eu quero ser Espírito Enche-me Em igreja Em igreja Enche-me As minhas Mãos Eu quero Amar E eu vou Te adorar Meu coração Eu quero Diga Diga Te adorar Meu coração Eu quero Eu quero Te adorar Diante Diante Do teu Altar Diga 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 Rei Jesus Jesus Adoramos O teu nome O teu nome Nos rendemos A seus Vem Consagramos Todo o nosso Senhor Enche as suas mãos Igreja Contando a sua força Ao nosso Rei Diga Coramos A ti Que adoro Coramos A ti Que adoro Coramos A ti Que adoro Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti E que a Sua voz, e que o nome de Jesus diga Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Aplauda, aplauda o nosso amor! Aplauda, aplauda o nosso amor! Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Enche este lugar Teu desejo é sentir Teu poder Teu poder Sim, Espírito Santo Diga, diga Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder E então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua dor Tua dor Vem, ó Vem, sobre nós Te amamos Te amamos Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Vem, ó Vem, ó Enche este lugar Meu desejo Ah, você que tem fome e sede Fome e sede Entre a sua voz Diga, diga E então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua dor Tua dor Contemplar Oh, amas Desejamos Desejamos Te desejamos Vem Te desejamos Todo poderoso Vem Tu és E não há outro Santo Igreja Enche este lugar De adoração Ah, rei Diga Te damos Renda Ele, renda Ele Silêncio por completo Diga Te damos Te damos Tudo é Teu Tudo é Teu Teu Eu poder Ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Te damos Te damos Te damos glória Receba Receba Teu Eu poder Eu sempre amei E então vem Me Serencio Meu coração Quero ouvir O que Te move O que Te toca Deus Te damos Honra Te damos Honra Honra Oh, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Até que Ele Vem Até que Ele Vem Igreja Rega Sua voz Oh, Rei Oh, Te damos Honra Não há outro Não há outro Te damos Honra Tudo é Teu Tudo é Teu Yeshua 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 Não há mais Rebe a Sua voz Aquele que era Aquele que era E será pra sempre Oh, Te damos Honra Oh, Te damos Honra Deus Eu poder Vem Vem Também Me Estende A Coração Eu Teu Altar Quero ouvir O som Do céu Tua Glória Tua Glória Liga Suas Mãos Liga Suas Mãos Feche Seus Olhos Você Livre Você Livre Contemple Simplesmente Contemple Não tenha Pressa Não tenha Pressa Não tenha Medo Você Livre Você Livre Oh, Lala Vaz Rega Sua voz Abra O seu coração Deixe o Espírito Santo Te conduzir Nessa noite Existe mais Existe mais Você não nasceu Pra assistir Você não nasceu Pra ser um Telespectador Ele te chama O seu Aba Te espera Te espera Pro sobrenatural Existe mais Existe mais Oh, oh Sinta Jesus Contemple Contemple Quem Ele é Contemple Quem Ele é Tu és o meu Grande amor Jesus Jesus Sim, 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 sim Espírito de vida Oh, Espírito Santo Espírito Santo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito de Deus Por que dEle Por que dEle Por que dEle Por que dEle Para dEle Para dEle Para dEle São todas as coisas Porque dEle Por dEle Por que 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 dEle E lEle Por que dEle Por que dEle Por que dEle Por que dEle Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel Enche-me, enche-me Quantos querem o pão da vida? O pão da vida em sua voz, clame Tu és o pão do céu, o Deus Enche-me Eu preciso, eu preciso mais que tudo Tu és o pão do céu, o Deus Enche-me Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida Eterna Liga as suas mãos aí Não achar de você, você é livre Você é livre, você é livre, você é livre O seu passado não te aprisiona, o seu passado não te aprisiona Nenhuma palavra te aprisiona Você é livre, você é livre, você é livre Encontre o seu amor Encontre o seu amor Ele está no barco Ele está no barco Jesus vive Jesus vive Jesus vive Seja curado essa noite Seja liberto essa noite Seja sarado essa noite Oh, oh, oh Ela vai chegar Ela vai chegar Oh, oh, oh Mais, mais, mais Mais, mais Existe mais Existe mais Eu nunca vou me acostumar Eu te quero mais Eu te quero mais que ontem Eu te amo mais que ontem Eu te amo Eu te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey Oh, oh, oh Ei, Espírito Santo Meu Deus Oh, oh, oh Sim, sim, flua Flua, flua, flua Flua, flua, flua Nos conduza, nos conduza Nos conduza, nos conduza Oh Oh Nos conduza Sim, sim, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche, enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Entre as suas mãos, com autoridade, com fome, sede, diga Enche-me Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Até transportar Fogo de Deus, fogo de Deus Você que o dia queimou Você que o dia queimou Enche-me Enche-me Até transportar Derrama a sua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Como eu preciso Como eu preciso Enche-me, Deus Enche-me, Enche-me A morte venceste O vento rompeste A tumba vazia É quem ele é e não mudou Ele não mudou Tu és invencível Inequilável Hoje e pra sempre Em nome de Jesus É quem ele é e não mudou É quem ele é e não mudou Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome Poderoso esse nome é O nome Poderoso esse nome é O nome Poderoso ele é Em todo o tempo A cada dia Ele não mudou Ele nunca falhou Não, não, não Ele não muda com o tempo Ele não falha Ele permanece sendo a minha rocha Ele permanece sendo o meu alicerce Ele é o meu sustento A minha vida O meu alimento De cada dia Eu não existo sem Ti Eu não quero um dia Sequer sem Ti, Jesus Eu não quero Eu não quero ir Aonde Tu não está, Deus Pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo Eu vivo só Pra Te adorar Pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo só Pra Te adorar Abre as Suas coisas Abre os Seus braços Diga Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui É você e Ele É você e Ele Abre os Seus braços Abre os Seus braços Mergulhe Mergulhe Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo Pra Te amar Pra Te adorar eu vivo Pra Te adorar eu vivo Só pra Te adorar Te amo, Te amo Pra Te adorar Pra Te adorar eu vivo Feche os seus olhos Ele está aqui Feche os seus olhos Igreja Oh, aleluia Oh, aleluia Feche os seus olhos Contemple quem Ele é Contemple quem Ele é Receba a vida de Deus Essa noite Receba a vida de Deus Receba o fogo de Deus Eu Te amo mais que tudo Deus Eu Te quero mais que tudo Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Tudo que você precisa Ele tem tudo que você precisa Tudo que você precisa Você encontra Você encontra Aos pés de Jesus Você encontra Na presença de Deus Abra os seus braços Igreja Abra os seus braços Ao Rei da Glória Essa noite Ele está aqui Ele está aqui Junto com os anjos Eleve, eleve A adoração mais genuína Que queima dentro Do seu coração Como uma criança Como uma criança Ah, como uma criança Simples Humilde Diante dele Rendida Aos pés dele Uma criança Que entende Que Ele é Ele é E que nada temos E que nada somos Ele é Ele é Silêncio Não é sobre o seu status Não é sobre quem você é É sobre quem você é E Deus Você agora é chamado Como um filho de Deus Adore como um filho Louve como um filho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando ver Vamos dançar Maranada, meu amor Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando ver Vamos dançar Maranada, vem, 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 vem Ele tem, ele tem Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode, amor São os apaixonados, são a noiva Ei, noiva Ei, Deus, sua voz Ei, Deus, sua voz Digam Tem fogo nos olhos Eu não, 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 não Que era lindo assim Deus Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar em mim Pode morar em mim Tem fogo nos olhos Eu não, 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 não Eu não, 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 não Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Vem e toma o seu lugar E toma o seu lugar de honra O lugar de honra Quando nós entendemos que a presença de Deus não é sobre uma música Que tem começo, meio e fim Mas quando nós entendemos que a presença de Deus é vida de Deus em nós E nós vamos poder ter a certeza e escolher Que tudo o que nós precisamos é a presença de Deus Quando essa música acabar Quando você voltar pra sua casa A presença de Deus permanece Nunca, nunca, nunca Ache comum ou normal Estar na presença de Deus Nunca, 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 nunca vai ter Um presente maior Nunca vai ter um milagre Um milagre maior do que a presença de Deus E que as suas mãos a Ele E que as suas mãos a Ele está aqui E que as suas mãos a Ele Sinta a Ele Eu só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Todas as vezes que você entrar na presença de Deus Não se esqueça Que esse lugar te cura Que esse lugar te transforma Isso Rega as suas mãos Rega as suas mãos Feche seus olhos Você não precisa de uma música Você não precisa de uma melodia Cante a melodia que está dentro do seu coração Que ninguém conhece Que ninguém nunca escreveu Não é sobre a sua voz Afinada ou não É sobre a intenção do seu coração O quanto você deseja a Ele O quanto você tem fome por Ele Raiga as suas mãos Sinta Jesus essa noite Abrace a presença de Deus Corre para a presença de Deus Corre para a presença do seu amado Do seu amado Do seu amado Isso, 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 isso Estou indo Estou indo Até o encontro Sim, Deus Estou indo ao teu encontro Meu amor Estou indo Estou indo Quanto tempo eu fiquei longe Deus Quanto tempo eu fiquei longe Oh, mas a sua glória me atraiu Oh, estou indo Estou indo Estou indo pro lugar que me pertence Estou indo Te amamos, Jesus Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Teu nome estremece tudo em mim Teu sangue traz vida ao meu deserto E Ele está aqui Eu sinto o cheiro dEle Jesus Eu conheço o teu toque Jesus Eu conheço a sua voz É Jesus É Jesus Ninguém me amou assim Jesus Tens o nome sobre todos Jesus És o meu melhor amigo Digo Jesus Incomparável Não há outro Quantos poderes Quantos podereram as suas mãos Dessa noite Ergueram o nome de Jesus Aquele que venceu a morte Aquele que era assim Então toque dEle Essa noite Toque dEle Toque dEle Toque dEle Ele está aqui Ele está aqui Yeshua 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 Ele te cura Ele te cura Aqui no céu e no mar Não na terra Não há Não há outro Não há outro E a morte O vencer Se entregou É viver Poderoso Poderoso Ele te és O Senhor É o meu salvador O controle de tudo Está em tuas mãos Ele está aqui Se move E se move Jesus Eu conheço O teu toque Jesus Eu conheço A sua voz É Jesus Ninguém me amou Assim Jesus Tens o nome Sobre todos Jesus Tu és o meu Melhor amigo Jesus Enquanto Pega as suas mãos Tens o nome Levantamos o seu nome Neste lugar Jesus Tu és o nosso Maior prazer O nosso Maior prazer Nossa maior Alegria Jesus Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Junto com os anjos Junto com os anjos Nesta noite Nesta noite Nesta noite Nós cantamos santo 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 É o Cordeiro de Deus Santo É o Cordeiro de Deus O único digno Aquele que venceu a morte Aquele que ressuscitou O terceiro dia Aquele que vivo está Aquele que vive está Aquele que vive está Jesus Jesus Nós te amamos Ontem Hoje Pra todos Sempre Receba Tudo Jesus Pra todos Sempre Amém Aplauda O nosso Rei Nesta noite Aplauda Ele Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus Comece a dizer Espírito Santo Venha sobre mim Aumenta a sua presença Diga assim Espírito Santo Me dê mais fome E sede por Ti Eu preciso de uma palavra Eu honrarei Essa palavra Mesmo que essa palavra Seja grande demais Pra mim Diga assim Deus Quem eu sou Qual a minha missão Qual o meu propósito Isto de vida Agora comece a orar Com as suas palavras Dizendo Espírito Santo Mais 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 Comece a dizer Espírito Santo Enche o meu coração Comece a honrar A presença De Jesus Vamos Quanto mais você Adorar Jesus Quanto mais você Fixar os seus olhos Em Jesus Quanto mais você Honrar a presença Do Espírito Santo Mais dele terá Dentro de você Diga Espírito Santo Eu te honro Nessa noite Mas Espírito Santo No nome de Jesus Eu sinto que Alguns aqui vão ser Renovados No fogo do Espírito Eu sinto que Alguns aqui Literalmente Vão sentir O seu coração Queimar Outros aqui Vão sentir Os seus pés Suas mãos Queimar Alguns aqui Vão sentir Um calor Tomar o seu corpo Mas Espírito Santo Alguns aqui Vão sentir Vontade Chorar Alguns aqui Simplesmente Vão sentir A paz Do Espírito Se você Estiver sentindo Deus te tocar Vai saindo Do seu lugar E vem aqui A frente Se você Não estiver sentindo Só fique no seu lugar E adore Jesus João Estou sentindo Deus me tocar Eu estou sentindo Algo aqui Dentro de mim Eu não sei Nem o nome Disso Sai do seu lugar E vem aqui A frente Lutar com Deus Eu quero chamar Aqui a frente Quem vai lutar Com Deus Nessa noite João Deus está me tocando Vem aqui a frente E lute com Ele Enquanto A adoração For ministrada Lute com Deus E só saia Dessa luta Com uma palavra Só saia Dessa luta Com uma palavra Deus está te entregando Uma palavra Que vai marcar Sua história E vai marcar A vida da sua família Você vai testemunhar Para a sua casa Para a sua família Para a sua descendência Da palavra Que Deus está te entregando Nessa noite Vem Espírito Santo Aumenta a sua presença Ega as suas mãos Aos céus E diga Vem Espírito Santo Vamos igreja Não pare Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus O meu amor Eu adorarei Ao Deus Na minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Espírito E enche-me E enche-me De novo Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus Tem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem como fogo Vem como em pentecostes Amado Espírito, doce Espírito de Deus, eu preciso, eu preciso, vem queima em nós, queima fogo de Deus, reacende a chama, reacende a chama, que o dia queimou, reacende a chama, Espírito, Espírito, que desce como for a chama, vem Deus, vem comer, vem der goste, vem, 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 Amado Espírito, que enche, 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 mas eu não me canso, Espírito, Espírito, Amado Espírito, que enche, 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 enche a tua igreja, Espírito, 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 Espírito de vida, sobre o vale de ossos secos, sobre o vale de ossos secos, aonde não há mais vida, aonde não há esperança, vem, sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida, reacende a chama, reacende a chama, sobre o vale de ossos secos, sobre o vale, ressuscita Deus, ressuscita Deus, ressuscita Deus, ressuscita o que estava morto, o que não havia mais esperança, Amado Espírito, 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 Amado Espírito Vem como em Pentecostes E enche-me Sinta, sinta, sinta o fluir, o fluir, o fluir Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, vem como em Pentecostes E enche-me Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Deus está recalculando a rota Digno de louvor A rota da sua história, só fecha os olhos Digno de louvor Fixa os seus olhos em Jesus Tu és Santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor A honra A glória A força E o poder A glória A glória A glória A força A glória E o poder A glória A glória A glória A glória A força A glória E o poder ao rei Jesus E louvou ao rei Jesus Que nos lava dos pecados Que nos traz Nada além do sangue de Jesus Que nos faz Brancos como a neve E aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue De Jesus Tem que a sua voz libertos Pelo teu sangue Deus Oh Eu Para viver o seu amor Jesus Eu Sou Livre Toda a lei Voltar não é do sangue de Jesus Abra suas mãos Abra suas mãos e fecha os seus olhos Você que é adolescente Erga suas duas mãos aos céus Só você que é adolescente Deus está te entregando hoje Uma palavra sobre o seu ano Será o ano onde você vai alcançar Suas escolas Eu tenho muito forte isso No meu coração Deus está entregando Uma palavra específica Para você que é adolescente Para você entrar Nesse ano de 2023 Pregando o evangelho Com intensidade Na sua escola Essa palavra vale também Para você que é universitário Muitas pessoas vão conhecer Jesus Através de você Lá na sua universidade Deus está levantando aqui Futuros pais e mães espirituais De uma geração Deus está gerando No teu ventre espiritual Fetos espirituais A conversão de novas pessoas Pai eu oro Para que o Senhor marque alguns aqui Com dores como de parto por almas Pai eu oro por dores De parto por almas No nome de Jesus Sobre alguns dos seus filhos Eu oro por um batismo Na chama evangelística O fogo missionário No nome de Jesus A compaixão pelos perdidos A compaixão que não nos faz parar A compaixão que faz com que enxerguemos No nosso próximo Um futuro irmão Mais Espírito Santo Só abra as mãos Isso Fique os seus olhos em Jesus Mais 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 Chocador Música 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 Amém. Amém. Quem tem uma palavra tem tudo. Porque aquilo que Deus fala Ele cria. Eu tenho claramente no meu espírito Deus criando novas... Eu vejo muitos projetos e novas atmosferas sendo criadas a partir da palavra dEle. Essa palavra que Deus está te entregando, você vai agarrar com todas as suas forças nessa próxima temporada. E faça chuva ou sol. Você vai segurar essa palavra para você. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. E aqui a gente não fala de palavras ligadas às coisas terrenas. Cabe isso também, mas são palavras que falam de coisas eternas. Mas, Espírito Santo, mas, 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 eu tenho três palavras, eu queria compartilhar, vai ser bem rápido. Mas fixe os seus olhos em Jesus, pense em Jesus. E se a palavra fizer sentido para você, você levanta a mão. Você tem câncer. Pronto, essa é a palavra, quem é você? Eu sinto que Deus quer te curar. Coloque a mão na região onde está o tumor. Coloque a mão. Pai, nós oramos no nome de Jesus, declarando cura sobre todas essas pessoas que estão enfermas. Pai, nós oramos pelo poder que há no nome de Jesus. Nós oramos para que o caroço suma, desapareça no nome de Jesus. Suma todo o caroço, suma todo o tumor, todo o câncer, no nome de Jesus. Que no exame que eles fizerem, na semana que vem, nessas próximas semanas, venha constatar a sua cura. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A outra palavra é para você que perdeu um pai ou uma mãe para o câncer. E isso aconteceu nesses últimos três anos. É muito recente. Quem é você? Levanta a mão. Lá em cima. Quem for, levanta a mão bem alto. Algumas pessoas. Tá, quem estiver do lado de alguém que levantou a mão, só coloque a mão nela. E você que levantou a mão, agora abaixe. E me ouça. Eu sinto que Deus está entregando uma graça. Não é o dom de cura. Não sei se é o dom, pode ser, mas... Mas seria uma graça para cura. Eu sinto e eu vejo no meu espírito que vocês vão orar por muitas pessoas enfermas. E vocês vão orar com indignação santa. Eu vejo Deus colocando uma indignação santa no coração de vocês. Contra essa doença que levou o ente querido de vocês. Quando vocês colocarem a mão sobre essas pessoas, vocês vão orar com muita compaixão e autoridade. Porque essas doenças não fazem parte do protótipo original de Deus. Deus não criou o homem para isso. E vocês vão orar com esse entendimento. Mais, 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 mais. Mais, mais, no nome de Jesus. Mais, mais, no nome de Jesus. Mais, 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 no nome de Jesus. Mais, 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 mais fogo. Mais, 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 no nome de Jesus. Só Jesus. Só olhe para Ele ali, ó. Jesus ali, ó. Jesus corando ali, ó. De glórias a Jesus. De glórias a Jesus. Quanto mais a gente glorifica Jesus, mais aumenta o ambiente. De glórias a Jesus. Não perca o foco. É só Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. 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 E eu tenho mais uma palavra. Você teve pesadelos. Você teve pesadelos nesses últimos dias. Eu vejo o número três. Pode ser os últimos três dias. Você foi visitado em sonhos. E foram sonhos ruins. Levanta sua mão. Tá. Muitas pessoas. Tá. Coloque a mão nessa pessoa. Você não vai nem orar. Você vai dizer assim. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Você vai repetir o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. E a última palavra. Pode continuar. Jesus. Vá orando. A última palavra. É você que está tomando remédio descontrolado. Você não dorme sem remédio. Você vai ter que tomar hoje para dormir. João, se eu não tomar hoje, eu não durmo. Porque eu tenho vício sem remédio descontrolado. Cadê você? Levanta sua mão. Tá. Coloque a mão também. Quem levantou a mão. E você vai dizer. Jesus. Só vamos repetir a igreja. Diga o nome de Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Pai, nós oramos por liberdade. No nome de Jesus. É o nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela medicina. Medicina não é inimiga do Senhor. O Senhor é Deus da ciência. Tem ninguém aqui que crê no contrário. Mas, cremos no Deus também que vai além da ciência. Então, nós oramos além da ciência. Além da ciência. Nós oramos por liberdade sobrenatural. E nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quer ficar aí? Ah, vai lá sentar e tá cansado?